Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Eu vou colocar para você um vídeo aqui de um assalto talvez fenomenal. Você vai acompanhar um ladrão entrando dentro de uma casa e você vai ver o que ele encontrou dentro dessa casa. Acompanhe esse vídeo com bastante atenção para você entender a palavra, o versículo bíblico, a qual eu vou ler para você. Acompanhe o vídeo e veja o que o ladrão encontrou ao minar, ao entrar dentro dessa casa. Acompanhe o vídeo. 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 É óbvio que é um vídeo teatral, estava ensaiado, estava tudo combinado, mas esse vídeo foi feito para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção dos cristões, para chamar a atenção dos evangélicos. Eu vou ler para você aqui em São Mateus, no capítulo 24, e no versículo 43. Acompanhe essa leitura comigo. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então nós vemos aqui que, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele cercaria a sua casa, ou ele compraria cães ferozes para proteger a sua casa, ou cercas elétricas para impedir com que os ladrões entrassem na sua casa. Então, mas muitas pessoas não estão apercebidas, muitas pessoas têm a alta confiança em si próprias, e aí acontece que, quando a surpresa vem, eles estão despreparados. Isso também, meu irmão, serve para a minha e para a sua fé. Muitas vezes nós achamos que, nós temos a alta confiança de que, uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim. A nossa salvação, ela é conquistada dia após dia. Preparação a preparação. Então, fica aí essa orientação para nós, que nós precisamos estarmos preparados. Não sei como está a sua fé, a sua crença, as suas convicções em Jesus Cristo, mas eu quero que você se prepare cada dia mais para encontrar com o Senhor teu Deus. Há muitas pessoas que estão esperando o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento, ele pode acontecer hoje, como daqui a dez anos, ou daqui a cem anos. Por isso, nós temos que estarmos preparados dia após dia. Mas, Jesus Cristo, ele arrebata pessoas individuais. Quantas pessoas morrem durante o dia? Quantas pessoas sofrem acidentes de automóveis, acidentes de tantas outras coisas e elas acabam morrendo. Nesse momento, Jesus Cristo voltou para essa pessoa. E aí, é onde ela precisa estar preparada. Ela precisa estar com sua casa cercada. Ela precisa estar com as muralhas da sua casa firme para que o inimigo não entra e mina e rouba a sua casa. Meu querido, vamos nos prepararmos a cada dia o nosso coração. Vamos cercar o nosso coração, cercar a nossa mente, bem cercada com a palavra de Deus, com a nossa fé. Vamos estabelecer cada vez mais as nossas muralhas para que o pecado, para que o mal não entra dentro do nosso coração. A raiva, o ódio, a angústia e tantos outros males não entra dentro do nosso coração. Porque Jesus Cristo, quando vier, que ele não nos pega de surpresa. Que quando Jesus Cristo vier para arrebatar a sua igreja, ou quando ele vier para chamar você particularmente, Ele não te pega de surpresa, mas sim, ele consiga te pegar preparado para ouvir o chamar o seu nome. Para você ouvir Jesus Cristo chamando você. Não esteja despreparado, esteja preparado. Quando Jesus Cristo vier, você poder ouvi-lo. Você poder vê-lo no momento em que ele chamar. Quando as trombetas tocar, os teus ouvidos estejam preparados para ouvir a voz do Senhor, dizendo, vinde bendito do meu Pai. Será maravilhoso esse momento, se você estiver acordado, se você estiver preparado para ouvir a voz do Senhor. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.